O presidente chinês Xi Jinping deverá esclarecer as dúvidas dos deputados durante a sessão anual do parlamento que começa na terça-feira. A Assembleia Popular Nacional não questionará a linha seguida pelo homem forte de Pequim no poder há seis anos, mas o contexto mudou desde a última sessão, em março de 2018, quando a ANP concordou em abolir o limite de dois mandatos presidenciais, lhe oferecendo um mandato vitalício. Xi viu seu pensamento inscrito na Constituição, uma honra que o igualou ao fundador da dinastia comunista Mao Zedong. Um ano depois, sua visão de uma poderosa China chocou-se com obstáculos imprevistos. Um confronto comercial com os Estados Unidos de Donald Trump impactou a economia. As novas rotas da seda, seu projeto mundial de infraestrutura, enfrenta a oposição de vários países. Sinal da tensão dentro do regime, o Partido Comunista Chinês não se reúne há um ano com seu comitê central, que se pronuncia sobre as grandes diretrizes do país. Centenas de autoridades provinciais se reuniram em janeiro em Pequim com altos funcionários do governo central. Na ocasião, Xi Jinping lembrou que a desaceleração econômica poderia ameaçar a autoridade do partido. O crescimento do país caiu 6,6% em 2018, seu menor resultado em 28 anos.